O PT que a Glaze Hoffman representa virou uma organização criminosa. É muito duro. Pega a executiva nacional do PT e veja a folha corrida. Tá no Google. Todos os tesoureiros do PT foram presos. Todos. O Palocci não é um efeito colateral, sabe? Não foi uma aliança que o Lula fez. O Palocci é fundador do PT. O Palocci fez uma delação premiada, Tiago, de fazer corar um frade de pedra. O Palocci devolveu 100 milhões de reais confessando que roubou esse dinheiro. Ele disse que levava 30 mil reais de saco de dinheiro físico pro Lula. O PT, o Lulopetismo, essa Glaze que é uma puxa-saco desqualificada, eles perderam a compostura e acham que nós todos somos idiotas. Eles acham que todos nós, o povo brasileiro, somos imbecis e que o São Lula pode fazer o que quiser e bem acontecer que nós temos que engolir. Pra mim, chega. Tchau, tchau.